Jajajaja Vem meu copinho Bom Vaz uma tria de coco qualquer Vaz uma tria de coco qualquer Bom Vaz um pouco Vaz uma tria de coco Veja um pouco de coco Vaz uma tria de coco Agora vamos fazer o tipo de coco Vaz um pouco de coco Vaz um pouco de coco Para fazer uma tria de coco Então, vamos colocar um pouco de um pouco de mel e um pouco de mel Um pouco de frio 1,5 cdm de merda Não é muito bom Mas é um estrago no potê 1 cdm de pedacinho 1 cdm de meli 1 cdm de pedacinho 1 cdm de pedacinho 1 cdm de pedacinho 2 cdm de pedacinho 1,5 cdm de pedacinho We are cleaning up the tap We never put on a drug We can all cut again 金ie para colar um pouco vamos fazer um pouco bom Vamos colocar um pouco de água Agora vamos colocar um pouco de água É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Você pode fazer o proteínio Não, não é muito bom É muito bom É muito bom Porque se você ver, não vai ficar Não, é muito bom 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 Vou colocar um pouco de proteínio Vou colocar um pouco É muito bom 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 Não, não quer mais É muito bom 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 Não, eu acho que vou colocar aqui Eu acho que vou colocar aqui Vou colocar aqui Vamos fazer remédios Aqui é a Alemanha Vamos fazer remédios Vamos fazer remédios Vamos lá E agora... E agora... E agora... E agora... E agora... Vamos colocar... Como vai fazer a bar? Vamos colocar a bar... Vamos colocar a bar... Vamos... Vamos... Vamos colocar a bar... Vamos colocar o proceso... Porque... É o último gr... Isso temos aqui... sim... Vamos colocar os nossos celos... Não vamos colocar... Ah, não, não vai ser... E agora... É muito bom Não, eu não sei Agora eu não sei o que eles falam 80g 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 Não, não Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos É muito bom Ele é muito bom Não é muito bom Não, não, não tem tempo É muito bom Vamos, 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 vamos Vamos para o fogo Vámos para o fogo Não falo Vamos, vamos, vamos Para a tira hora Vamos a comer amanhã É muito bom É muito bom Vamos, vamos, vamos A gente está aqui dentro E nossa sorte E a nossa sorte A gente está em um lugar 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 Não, não é um lugar Agora vamos ir para o lugar Então, vamos fazer isso aqui Agora, vamos fazer isso aqui E vamos tentar fazer isso aqui Vamos fazer um pouco Então vamos pôrmos um braço Agora você pode cober como quiser Se você pôrmos um bolo Vamos ao mesmo tempo É realmente uma coisa que está indo agora, está certo? Sim, é uma coisa que está indo até agora. Agora é mais um pouco. Então, é um pouco de um pouco. A realidade é que eu fiz um pouco na noite, eu estava no estuante e eu estava no pé. e não está ficando muito bem mas não está ficando mas assim deve ser mas assim deve ser é um pouco, não é como um bar é um pouco mais é um pouco mais é um pouco vamos ver não é um pouco assim vai ser Você vai fazer o meu coração Eu vou fazer o meu coração Para fazer o meu coração Para fazer o meu coração Porque você vai fazer o meu coração E você vai fazer o meu coração Não é muito bom Vamos agora É bom É bom Arquíde! Arquíde! Gia peço! Gia peço, Loury! Você tem a proteína? Sim. 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 Gia peço! É uma coisa mais bonita com a Alemanha. É... Eu tenho um pouco de hidratar. Mas é um pouco. E um pouco. Então, eu vou fazer uma soma. Você me lemou, ela vai ter mais fortes drank bans. Sim, требaíamos uma soma. Ê, tivemos esta 6 cm de hidratar. Um colixe. É um colixe. Tem colixe. fazendo essa 0x 20g dentro do cútero 20g dentro do cútero e temos colocado 120g hidratarca aqui dentro e 20g de proteína apenas do quaker e da proteína temos colocado 5, 4 3 e colocamos depois 5 cada cútero tem 5 cada cútero tem 25g porque são 3,4 tem 145g proteína tem 145g proteína é uma bomba vamos ver os termos do quaker temos 600g não 600g temos 500g tem 500g tem 500g tem 500g e da proteína temos 100g 5000g tem 500g vc tem g t t Eu vou fazer o vídeo Um like e um subscreve E se você quiser Um gostei 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 Um gostei